Fala galera Rock'n'Roll do Brasil, hoje dissecando a música Dreams, Van Halen. Dreams, ou sonhos, é uma música da banda norte-americana Van Halen, no ano de 1986, composição de Alex e Edwin Halen, Michael Anthony e Sammy Hayer, do ano do álbum 5150, o ano 1986, certo? Música que se fez presente junto à marinha norte-americana, os Blue Angels, em sua divulgação. É uma história até interessante para vocês darem uma pesquisada. Mas é isso aí, vamos lá! Bom, qual a minha opinião sobre a letra? Me parece uma mensagem de esperança, vamos supor, aquela de lutar por algo, um ideal, tipo um casal enfrentando vários obstáculos para estarem juntos, tudo mais, que aparenta para mim ser uma música puxada para esse lado. Essa é a minha opinião. Mas e vocês? O que acham da letra dessa música? Deixa nos comentários, se inscrevam no canal, deixem seu like e ative o sininho para mais vídeos do canal. É isso aí, muito rock'n'roll, gente! Fui!